Música Eu tenho aqui comigo o vereador Joacir Menezes Ele apresentou um projeto para ser botado aqui na Câmara hoje relacionado ao aditivo e alguns valores que precisam ser repassados para as escolas aqui do município São quatro escolas, né, vereador? Para que algumas obras tenham andamento, enfim Uma dessas escolas é a Escola Esperança Eu queria que o vereador falasse um pouco sobre a importância desse dinheiro que vai ser investido É verdade, porque quando há necessidade de ser feito aditivo E esta foi uma das matérias, dos projetos e processos um pouco polêmicos Ou bem polêmicos Mas dentro do nosso conhecimento, dentro das informações Que todos os vereadores tiveram a oportunidade de tirarem suas dúvidas Inclusive é um processo que tem também o conhecimento e o acompanhamento do próprio Ministério Público Em relação a alguns episódios na construção, na reforma dessa escola Especificamente ali do bairro da Vila Esperança Mas nós não poderíamos, de forma alguma Causar mais prejuízo do que ocorreu com algumas falhas de cálculo Falhas na reforma que uma empresa estava executando Portanto, a partir do momento que se discipliu essa empresa E que através de um processo legal, de um processo técnico Se contratou outra empresa para dar continuidade dentro do aspecto legal Não seria agora, nesse momento, que nós iríamos, a própria Câmara Trancar aqui a votação Porque pararia as obras As crianças que estão fora da escola Ficariam por mais tempo fora da escola Então, sofreriam muito mais as crianças e a própria comunidade As famílias dessas crianças Uma votação bastante discutida, por sinal Quando há opiniões diferentes Em um regime democrático como o nosso No meu país, graças a Deus E que também nós não somos ovelhas clonadas Nem todo mundo pensa da mesma forma e age da mesma forma Agora, quando você tem um colegiado Onde a maioria decide e vota a favor de um projeto Significa de que está com razão A maioria está dentro de um alinhamento De construção, de ajudar a resolver o problema Não podemos, tem um problema Mas não podemos agravar esse problema Não queremos ajudar a resolver Então, vejam que a votação foi importante Com a conclusão favorável Aceitação da maioria dos dez vereadores Oito votaram favoráveis Então, o entendimento no regime democrático Que aí determinou a continuidade da obra Porque tem um prazo também que se define Para a conclusão da obra Para a conclusão da obra Porque se essas crianças não estivessem E não estiverem dentro da sala de aula Uma sala de aula adequada Com o tempo Manhã e tarde Disponibilizando Turno e contra turno A continuidade dos estudos dessas crianças Iria culminar agora em maio Iria culminar agora em maio Pelo atraso, caso o projeto não fosse aprovado Que o município não poderia também Incluir as crianças no Fundeb Onde os municípios do país todo Recebem financeiramente Pelo fato das crianças estarem estudando Estarem inscritas no Fundeb Programa do governo federal Então, portanto, o município deixaria De receber mais de 200 mil reais Então não poderíamos causar dois prejuízos Para a comunidade que está sem a sala de aula Para as crianças que estão sem os estudos E também criar um problema também da ordem financeira para o município Então, portanto, entendemos, a maioria que entendeu Votou favorável a esse projeto apresentado pelo executivo Que o mais rápido possível Que se possa concluir E as pendências legais e técnicas que há Num processo, isso vai continuar E não tira de forma alguma o direito do vereador Em fiscalizar, em cobrar Antes da execução Durante da execução E posterior à execução Então, cada vereador Isso em função também de não ter um orçamento estabelecido Logicamente, isso tem que partir Os vereadores da fiscalização É porque isso vai ser apresentado às planilhas O vereador que tiver dúvida O cidadão que tiver dúvida Se houve No diagnóstico Na apreciação Na conclusão De alguma pessoa Dizendo Acho que não foi bem feito Tem todo o direito De tomar conhecimento De fiscalizar De se interar Como é que foi feito Onde é que foi investido E dos vereadores É, no mínimo, a obrigação Quem tiver dúvida Tem todo o direito Tem todas as ferramentas Para tirar suas dúvidas Porque nada mais é Do que o representante do povo Dentro da comunidade E isso dá à autoridade Que se faça E é um papel É um dever do vereador Então, votamos De uma forma tranquila No sentido que também Nos possibilita E se alguém Porventura Vê que Houve O uso indevido É obrigação também De denunciar Para o Ministério Público Então Isso é de uma forma Transparente É de uma forma Clara E que Não podemos Inviabilizar A continuidade E um prejuízo Maior para a comunidade Vereador Alguma prioridade Entre essas quatro escolas? A primeira A esperança Que é onde Paira o maior problema As outras É uma questão De adaptação Uma complementação De algumas reformas De menor volume Não que não sejam Importantes Mas a esperança É o foco principal E aonde não pode Parar as obras É realmente Onde as crianças Estão desassistidas Algumas delas Não podendo assistir Em torno de 25 crianças Então O quanto antes Essas crianças Vão poder retornar O banco escolar Certo Essa foi a dúvida De alguns colegas Seu com relação A prioridade Para a escola Da Bela Esperança Então Vai existir realmente Esse direcionamento A escola vai Enfim Receber Esse atendimento Básico Essencial Para que ela comece A funcionar finalmente Com certeza Com certeza Com certeza Isso foi proporcionado Para todos os vereadores Que tirassem Antes de ir à votação Nós chamamos A secretária de obras Que é arquiteto Que é arquiteto Então tem conhecimento Técnico O secretário de educação Também tem um amplo conhecimento Na área educacional Então juntando Essas duas áreas Importantíssimas Para que trouxesse Tirasse aqui As dúvidas Dos vereadores E aí Com isso Aconteceu Então portanto Chegamos à conclusão De que o melhor É votar Favorável De menor prejuízo Para a comunidade É votar A urgência Como aconteceu E votar favorável Ao projeto E isso é o que aconteceu Na noite de hoje Bom Basta guardar então Com esperança A conclusão Dessas obras Mais um investimento No ensino Na cidade de Montenegro É perfeito Exatamente Porque nós não podemos Ficar pensando também De que todas as nossas ações De hoje Elas são para hoje Não Elas são para o futuro O próximo A próxima administração Os próximos administradores Se caso nós Rejeitássemos O projeto Traria um prejuízo E aí Na ordem financeira Não vamos aqui Fazer novamente A consideração Em relação Da importância Das crianças Estarem no banco Na sala de aula E isso é fundamental O que mais Prevalece É essa consideração Com as crianças Com as famílias Com os professores Enfim Com aquela comunidade Agora em detrimento Caso fosse rejeitado Haveria um prejuízo maior Além das crianças Não estarem No banco Na sala de aula Traria um prejuízo Financeiro Na ordem De mais de 200 mil Para o município E para o município E para os administradores Futuro Porque é um programa Do governo federal Então que bom Que acabou Dando tudo certo E esperamos Que Não venha ocorrer Novamente Esses Empecilhos Esses Entraves Que infelizmente Não é da vontade De ninguém Quando nós fizemos Na nossa própria casa Uma melhoria Uma construção Sempre dá os transtornos E às vezes Não sai conforme A gente planeja E acaba Nós temos que resolver Não vamos Desmanchar o que estava pronto E temos que concluir Então foi o que aconteceu Também nesse processo Vereador João Ciro A sua conclusão Eu aqui quero agradecer Também As pessoas Que se interessaram Pelo assunto Aqui a vocês A cobertura Que tem dado Para o mundo De uma forma De transparência De uma forma Como é feito O nosso trabalho Aqui na Câmara De Vereadores Que não se resume A simplesmente Uma reunião Que é o ato oficial Aqui Nós temos Além disso Várias outras reuniões Até que possamos Chegar no processo De votação E isso nos demonstra E nos aumenta Cada vez mais A responsabilidade De trabalhar Em prol da comunidade Então esse é o nosso objetivo Por isso que nós Estamos aqui No impito De representar As pessoas Que acreditaram No nosso trabalho E nós vamos continuar Respeitando as diferenças Respeitando quem pensa De uma forma Diferente Mas o bom Que no regime Democrático Quem manda Quem define É a maioria Certo Vereador Obrigado E eu me despeço Aqui na Câmara De Vereadores Do vereador Joacir Menezes Me despeço De você Internauta Até a próxima Transmissão Tchau 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 Tchau